Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para um vídeo extra Nessa semana exatamente, Antologia Histórica está chegando no Arena nessa quinta-feira, dia 27 de maio E eu resolvi fazer em live uma espécie de review completo da coleção Mostrando todos os cards que foram anunciados, né, a lista completa de Antologia Histórica E comentando sobre quais decks elas jogaram aí na história do Magic Afinal de contas é Antologia Histórica, tanto porque ela vem para o histórico Quanto porque ela traz cartas que são clássicas aí para o Magic de alguma forma Então a gente fez um review completo falando sobre todos os decks que elas podem jogar Ou decks que elas já jogaram no passado em outros formatos Então foi um papo bem bacana E eu resolvi publicar aqui no YouTube porque a coleção está chegando Muita gente vai querer saber se vale a pena ou não Então é legal a gente já se preparar com alguma teoria sobre a coleção, beleza? Eu vou fazer um jabazinho antes aqui da Liga Magic Não pula porque você vai aprender um bagulho da hora Bom pessoal, vocês já conhecem a Liga Magic, né, um dos maiores sites de Magic da América Latina Um site que eu uso quase todos os dias E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a função de decks Que você tem disponível aqui no site, tá? Nós temos uma aba chamada decks Você pode clicar aqui e você de cara tem acesso a muitas listas bacanas, tá? Você tem aqui alguns últimos torneios que aconteceram Então se você quiser, por exemplo, ficar por dentro De quais foram as listas que tiveram bons resultados aí no Star City Games Tour Online Você pode aqui ter acesso a todas essas listas Você pode clicar em um dos decks, por exemplo A Liga traz direto pra você aqui uma análise de cores Curva de mana detalhada, curva de mana geral Você pode botar o mouse em cima das cartas pra ver a imagem delas Você pode gerar uma imagem do deck pra compartilhar com um amigo seu, certo? Dá pra fazer isso também nos decks que você criar Você pode clicar aqui pra exportar ele pro Magic Arena se você quiser Ou até simular uma mão inicial, cara Olha que da hora Você quer saber, putz, essa mão aqui não vou manter Vou tentar uma aqui, vou manter, vamos ver o que eu compraria Você pode simular aqui, cara Então é bem bacana mesmo Você pode também criar o seu deck, tá? Se você clicar aqui em criar novo deck Você pode tanto importar um do Arena Ou, por exemplo, cadastrar aqui uma lista Como a gente vai fazer agora A gente vai montar um deck aqui que vai ser o Monoblue do André Beleza? Ele vai ser do formato Pauper E o arquétipo, cara, tem tanto arquétipo aqui Eu posso botar Monoblue Tempo Encontrou aqui um arquétipo E, cara, eu posso selecionar o que eu quiser Aqui, por exemplo, eu quero que ele fique privado Só eu tenho acesso Posso colocar descrições Esse aqui é um deck novo Que estou testando para irritar os amiguinhos Então você coloca o que você quiser Aqui você pode criar a lista, obviamente Então eu quero, por exemplo, 4 Vou botar o arroba para encontrar mais facilmente 4Counterspell 4Counterspell Eu vou botar 4 Ponderar Também Encontra Mesma coisa para o sideboard Maybeboard Pessoal, mão na roda completa isso aqui Recomendo demais É muito bacana você usar isso aqui Para poder ter uma visão geral do seu deck Compartilhar com seus amigos E manter um controle aí De como é que estão as suas listas Beleza? Eu tenho literalmente mais de 290 decks cadastrados na Liga Magic Ao longo da minha vida de jogador de Magic Eu uso isso aqui muito Então eu recomendo bastante E por último, porém não menos importante A Liga Magic está fazendo sorteios mensais A cada 100 reais em compras No Marketplace da Liga Magic Você ganha um cupom Para participar dos diversos sorteios que eles fazem Se vocês usarem o código O motivo Na hora de fechar sua compra Você dobra o valor da sua compra Para fins de cupons Então aumenta as suas chances de ganhar Boa sorte para todo mundo Bom, então vamos começar aqui, pessoal A primeira carta da lista Da Antologia Histórica 5 Que está vindo para o Arena É o comando de Atarka Na real estão chegando vários comandos Lá da época de Putz, isso aqui é de Cans of Tarkir Eu acho que é do bloco de Cans Se eu não estou enganado Vocês podem me corrigir De qualquer forma Esse aqui é o comando Gru Ele jogou no Naya Burn Ou no Naya Azul Do Modern por muito tempo E ele jogou também no Standard Na época No Gru Agro Gru Monsters Naya Monsters Etc Ele basicamente Ganha pela versatilidade Ele pode dar 3 de dano a cada oponente O que é um raio Ele pode impedir os oponentes De ganhar vida O que faz com que ele se torne Uma espécie de Skull Crack Você pode colocar uma carta Da sua mão no campo Um terreno Desculpa Da sua mão no campo Então você consegue rampar E você pode dar mais um, mais um E alcance para as criaturas Que você controla Até o final do turno Geralmente Você vai acabar dando 3 de dano E mais um, mais um Às vezes 3 de dano E os jogadores não ganham vida Às vezes 3 de dano Ou melhor Às vezes não ganha vida E mais um, mais um Dificilmente você vai querer rampar Com esse comando Mas às vezes é útil também No histórico Ele vai jogar Em versões De Gru Agro Então esses decks Cheios de criaturinhas Com elfos de Llanowar Colecionador de Peles E o emissário Da árvore flamejante O Burning Tree Emissary E esse tipo de coisa E você vai Bater com todos os seus bichos Dar mais um, mais um Para todo mundo E ainda de sobra Dar 3 de dano No seu oponente Ele é útil por exemplo Contra aqueles decks De ganho de vida Do Celestia Company E assim por diante Logo no começo do seu turno Do turno do seu oponente Você já dá 3 de dano nele E já impede ele de ganhar vida E aí Já era Ele não vai mais ganhar vida Nenhuma naquele turno Então pode ser um ponto positivo Para você Temos aqui o Kurt O Munculus Ele é uma criatura Artefato de custo 1 1 barra 1 Tem mais um mais um Enquanto você controlar Outro artefato Essa carta aqui Ela joga no Pauper Nas listas de Mono White Ciborgs Que o pessoal chama Ou Boros Ciborgs E assim por diante Nia Burn Sim, a carta anterior Pode jogar no Nia Burn Também É que nós não temos Um Nia Burn No histórico hoje Nós temos um Boros Burn Então Ela pode permitir O surgimento De um Nia Burn Talvez Enfim Esse Kurt Humunculus Ele vai jogar em versões Agressivas de decks Baseados em artefatos Então O deck de Sérgio Por exemplo Que a gente fez Seria uma carta interessante Ele pode substituir Um Gengi Bruto Em algumas listas Uma espécie de Affinity Ou algo do gênero Faria sentido É uma carta Que é uma comum Ela vai ser uma mana 2 barra 2 Ela não é uma carta Muito insana Mas ela pode melhorar Alguns arquétipos Temos o Dragon Storm Uma carta clássica Do Magic Você procura No seu Grimório Por um Dragão Coloca no campo de batalha E depois Embaralha o seu Grimório Só que tem Rajada Tem Storm Então por 9 manas Você pega um Dragão Você pensa Porra, 9 manas Um Dragão Às vezes o Dragão Que você está pegando Nem custa 9 manas Só que se você conseguir Conjurar várias mágicas Antes dela Você vai conjurar Isso aqui E vai buscar 5 Dragões Por exemplo E aí 5 Dragões Brabíssimos Por 9 manas É um ótimo negócio Só que Para essa carta funcionar Você precisa Stormar Você precisa fazer Coisas que vão adicionando Mana Coisas que vão comprando Carta Quem sabe Por exemplo Fazer ali uma Onisciência E algo do gênero Para conseguir utilizar Dessa Porque ela custa 9 manas Não é fácil você ter 9 manas Mas é possível fazer Dá para fazer um combo Com o Terror dos Picos Bem lembrado Exatamente Você pode usar O Ironcrag Aquele feitiço De custo 4 Que adiciona 7 manas Se eu não estou enganado Olha só Uma raid aí Do Maníaco do Laboratório Muito obrigado Tamo junto Então Funcionaria também Quem sabe No turno 5 Você faz o Ironcrag Adiciona 7 Mais uma Já são 2 dragões Tá ligado Enfim Tem várias coisinhas Que você pode fazer Com essa carta aqui Mas hoje Ela não entra Em nenhum deck do histórico Nenhum deck que já existe Pelo menos Nenhum deck muito forte Obviamente A Birge Também é uma boa opção Nós temos o comando De Dromoka Seguindo o mesmo padrão Do comando de Atarka Você tem que escolher Duas das seguintes 4 Previndo todo o dano Que uma instantânea Ou feitiço Fosse causar nesse turno Você faz o jogador alvo Sacrificar um encantamento Colocar o marcador Mais uma Mais uma criatura alvo Ou a criatura que você controla Luta com uma criatura Que você não controla Então da mesma forma Que o comando de Atarka Seria bom para os decks Gru de criatura O comando de Dromoka É bom para os decks Selesnia de criatura Então Selesnia Company Selesnia Por exemplo Selesnia Counters Ganha uma boa adição Porque esse aqui Coloca marcador na sua criatura Então tem toda a interação Com o Counters E ainda permite Com que ela lute com alguém Ou ainda Previne um dano Que seu oponente vai fazer Com um instantâneo feitiço Ou obriga ele a sacrificar Um encantamento Tem muito encantamento No histórico hoje Então É uma carta honesta também Temos aqui A Eleshnor Grand Cenobite Essa aqui vai um abraço Para o Toquinha Toquinha Man Que é um amigo meu E essa aqui é a arte favorita De Magic dele É uma carta insana Basicamente Sete manas Quatro sete Vigilância Outras criaturas Que você controla Tem mais dois Mais dois E criaturas Que seus oponentes Controlam Tem menos dois Menos dois Essa carta aqui Ela é Historicamente Jogada Em decks De Reanimator Então Você não quer pagar Sete manas Por um bicho Quatro sete Não é nada Muito roubado E pô Dar mais dois Mais dois Para os seus outros bichos É bom Menos dois Menos dois Para os seus oponentes Pode matar a mesa inteira dele Mas Realisticamente falando Fazer isso aqui Do braço Por sete manas Frequentemente Não é tão bom Ou pelo menos Frequentemente Existem opções Melhores que ela Mas Reanimar ela Por exemplo Fazer isso aqui No turno quatro É absurdo Pensa só No turno quatro Você tem um bicho Quatro sete Vigilante Que cresce Todos os seus outros bichos E basicamente Mata Ou diminui Todos os bichos Do seu oponente Então É uma carta legal E uma das coisas Que a gente vai perceber Nessa antologia histórica É que A Wizards Está tentando Tornar Mesmo que talvez Inconscientemente Eu não sei se é a intenção deles Mas De qualquer forma O arquétipo Reanimator Está se tornando Algo no histórico Tipo Está se tornando Algo Tá ligado? Que a gente precisa ficar De olho aberto Temos aqui O Grizzly Savage Duas manas Uma instantânea Olha as cinco do topo Revela as cinco do topo Você pode colocar Você pode colocar uma criatura Ou terreno Dentre elas na sua mão E o resto No seu cemitério Então Por que que isso é bom? Porque por exemplo Em um deck Reanimator Você pode pegar uma criatura Ou terreno Segurar na sua mão Botar o resto todo No cemitério E esse resto todo Pode envolver criaturas Que você quer reanimar Então É o tipo de carta Golgari Necromancia Tá ligado? Tipo Necronutrimento Por exemplo Então são cartas Que alimentam o seu cemitério E que te permitem Não perder Land Drop Ou encontrar alguma criatura Que você vai querer Posteriormente descartar Ou qualquer coisa assim Tá ligado? Então Esses decks por exemplo Com cartas que possuem Delve Cartas que possuem Recarregar Cartas que possuem Escapatória Tudo isso é muito bom Porque isso vai alimentando O seu cemitério E você pode por exemplo Jogar Você vai usar um Grizzly Savage Você joga por exemplo Um Polucrano Ou quem sabe Uma Croxa Joga uma Croxa no cemitério Atinge o seu próximo Land Drop E adicionou outras Várias cartas Pra trazer essa Croxa de volta Tá ligado? Então enfim Fiquem Como eu disse pra vocês O cemitério está se tornando Cada vez mais importante No histórico Mas nós temos formas De lidar com isso Eu vou mostrar mais pra frente Aqui nós temos O Icar Wellspring É uma cartinha Eu sou completamente Apaixonado por essa carta Apesar de ela não ser nada demais Duas manas Um artefato que entra no campo Quando ele entra no campo Ou quando é colocado No cemitério Vindo do campo Você compra uma carta Ela joga no Boros Monarca Do Pauper Joga também no No Affinity do Pauper Em algumas listas Que usam Perilous Research É uma carta legal Porque se você tiver Alguma forma de sacrificar Artefatos tranquilamente Você vai dar dois draus Então tipo assim Duas manas Entrou e deu um drau Ela já se ciclou É tipo um Prisma Profético Já entrou O Prisma Não É Prisma Profético? É isso? Prophetic Prism? Acho que é Enfim Ela entra e compra uma carta Então ela já se ciclou Já fez a função dela Se você conseguir sacrificar ela Por qualquer efeito que seja Já valeu a pena Você já deu outro drau Então já são Mais duas cartas por uma Sabe? Acontece que alguns efeitos De sacrificar artefatos São pré-requisitos Para algo maior Então uma carta que Só dá um exemplo A carta causa dois de dano Se você sacrificar um artefato Enquanto conjura Ela causa quatro de dano Ou cinco de dano Qualquer coisa assim Então esse Icarus O Spring pode servir de pitch Pode servir de custo adicional Para alguma coisa melhor Então tipo Teoricamente um custo adicional É algo ruim Algum custo Você tem que pagar Você não quer pagar Tá ligado? Mas nesse caso aqui Quando ele morre Você compra uma carta Então é um custo É um negócio bom Para você Entendeu? Mas enfim No momento No histórico de hoje Essa carta não faz Nada demais Mas é uma carta Que é legal Porque ela permite De novo O nascimento De novos arquétipos Temos o Intangible Virtual É um encantamento De custo 2 Que dá para suas criaturas Mais um, mais um E vigilância As criaturas que são Tokens Essa carta aqui Ela apareceu No Modern Event Deck Lá atrás Quando a Wizards Lançou o Event Deck Modern BW Tokens Essa carta aqui Ela vai jogar em decks De ficha Não é preciso ser Nenhum Einstein Para entender isso aqui As fichas que você controla De criatura Ganhou mais um, mais um E vigilância Em qual deck A gente vai usar? Fichas Então nós não temos Nenhum deck de fichas Absurdamente forte No histórico Mas como o Irata Falou por exemplo Assim que eles lançarem Ou caso eles lancem Por exemplo Um Lingering Souls Ou mais cartas No estilo Raise the Alarm Permite com que Com que esses decks Tenham já um suporte E nós já temos Outras cartas No formato Que dão mais um, mais um Para suas criaturas Que são encantamentos Que ficam permanentemente Na mesa Então Assim, é questão De nós termos Uma carta Que crie tokens E que seja Tipo, responsa Tá ligado? Ah, alguém comentou Do Icarus Spring Que pode jogar no Esper Doom Isso é verdade É que o Esper Doom Não é um arquétipo Tão forte hoje No histórico Mas sim Você pode usar ela No Esper Doom Seria uma ótima carta Você tem razão Temos aqui O Into the North É um feitiço De custo 2 Você procura No seu grimório Por um terreno Nevado Coloca no campo Virado E depois embaralha O seu grimório Isso aqui É um ramp tradicional Um crescimento exuberante Um explorar da vida Ou qualquer coisa do gênero É diferente Do explorar Óbvio Mas Assim Se você tiver um deck Baseado em terrenos nevados Por que não utilizar Essa carta Não é mesmo? Ela pode trazer Qualquer terreno básico nevado E lembrando que Ela não diz Que tem que ser Um terreno básico nevado Então você pode buscar Os terrenos nevados Que são raros Os terrenos nevados Que são de duas cores Então Você pode Corrigir a sua base de mana De várias formas Com isso aqui Tá? Então Se você estiver jogando de ramp E por alguma razão Estiver usando terrenos nevados Essa é uma opção Falando em Reanimator Jing Taxias Uma carta que eu preciso Foil Inclusive Pro meu commander Se alguém quiser me dar Um Jing Taxias Foil Eu agradeço 10 mana 5,4 Lampejo Tá? No início Da sua etapa final Compre Sete cartas No início Da sua etapa final Compre Sete cartas Top Cada oponente Tem um máximo De mão Total Reduzida Por set Então Basicamente Tem uma regra no Magic Que diz que o nosso máximo De cartas na mão É sete Você pode ter dez cartas Durante o seu turno Mas quando você for passar o turno Tem uma etapa de cleanup Ali Que você precisa limpar Os efeitos e tal E ele vai checar Se você tem sete cartas Na mão Ou se você tem Se você tem sete ou menos Se você tiver mais que sete Você precisa descartar O excedente Então se você terminar O seu turno Com dez cartas na mão Você tem que descartar Três Até ficar com sete Essa carta aqui Obriga os seus oponentes A jogarem tudo No turno deles Porque eles não podem Acabar o turno Com nenhuma carta na mão Basicamente isso Porque o total Tá reduzido em sete Então agora Eles não podem acabar O turno com nenhuma carta Então Interessante né mano E ela tem lampejo Então a sacada É que você pode fazer Ela na passada Tipo E antes do seu oponente Acabar o turno Ele vai ter que descartar A mão inteira dele E no seu turno Você compra sete cartas É absurdo Só que de novo Dez manas Não é uma coisa Que você faz Tipo Ah não Tirei aqui da minha carteira Dez manas Pronto Não Você precisa rampar muito Para fazer isso Ou Você reanima ele Que é o que a gente Vai querer fazer Quando essa carta Chegar no histórico Temos mais um comando aqui Talvez o mais forte Dos que a gente tem Junto com o comando De atarca Que é o Colagans command É uma carta que eu sou maluco Três manas Tem que escolher duas Desseguintes quatro Desculpa Quando Bom Você retorna uma criatura O seu cemitério Para sua mão Você faz com que o jogador Descarte um card Você destrói um artefato Ou causa dois de dano A qualquer alvo Esse dois de dano A qualquer alvo É insano Porque essa carta Quase sempre é uma dois por um Por que? Primeiro que se você escolhe A opção Descarta uma carta Já é uma para um Você já está usando uma carta Que vai descartar uma carta Do seu oponente Já é um para um Beleza Agora Você quase sempre tem Uma criatura Para matar Com dois de dano Ou um artefato Para destruir Ou uma criatura Que foi para o seu cemitério Uma croxa Que você vai trazer de novo Para usar de novo É... Mano Assim Eu sei que olhando Para essa carta Ela não parece Nem um pouco genial Assim, tá André? Três manas Tipo, ah Destrói um artefato E dois de dano Não Mas a versatilidade Dessa carta Faz com que ela Quase nunca É uma carta morta Na sua mão Sempre tem alguma coisa Para fazer com ela Tipo, vamos lembrar Que Brazolâmina É um artefato O Grande Círculo É um artefato É uma porrada de criatura Artefato no Standard Tem um monte De artefatinho Aleatório Que aparece ali Então equipamentos Tem vários As espadas Estão chegando No histórico também Eu falei Standard Quis dizer histórico Então, mano Essa carta aqui É uma máquina Ela é muito, muito forte mesmo Não subestime essa carta Temos aqui O Merfolk Looter Uma carta clássica Do Magic também Duas manas 1 barra 1 Você vira Compra uma carta E descarta uma carta Simples Nem um pouco absurda Nem nada Mas ela é tipo Uma carta Estilo Fateless Looting Só que você vai fazendo Ao longo do jogo Então O legal dessa carta É que você compra Antes de descartar Então É bom Porque às vezes Você, por exemplo Será que eu uso habilidade Eu não quero descartar Essa minha carta aqui Porque eu posso comprar Um negócio pior Aqui você compra uma carta E depois descarta A pior da sua mão Tá ligado Então é uma carta Legalzinha também Mas nada demais Comando de Ojuu Tai Escolhe duas D seguintes Quatro Quatro humanas aqui Você retorna A criatura de custo Dois ou menos Seu cemitério Para o campo Ganha quatro pontos de vida Anula uma criatura Ou compra uma carta É a versão piorada Do comando Críptico Mas de qualquer forma É uma boa carta Anyways O que ferra essa carta Para mim Na moral É que você tem que anular A mágica de criatura Isso é o que pega Essa carta para mim Porque você não quer Ter que anular A mágica de criatura Você quer ter que anular A mágica Não precisa ser de criatura Quer dizer Aqui precisa Mas o ideal Seria que não precisasse O primeiro efeito dela É bem fraco No geral Você não tem Tantas cartas Para trazer de custo Dois ou menos Porque essa carta Aqui é uma carta Que vai jogar em deck control Você pode por exemplo Montar um deck Com Wall of Omens Por exemplo Para poder trazer ela Para o campo E comprar carta E assim por diante A gente vai montar Um deck com ela Com certeza Mas Não é Dos comandos Talvez junto com o de Dromoka Seja o pior Não estou dizendo Que ela não vai jogar Porque Power Level do histórico Não é um modder Não é um pioneer Então ela pode sim funcionar Mas Não é nenhuma carta Que a gente pensa Minha nossa cenoura O histórico acabou Porque os controls Vão dominar o mundo Não Ray of Revelation Carta clássica De sideboard Duas manas Destroem o encantamento Tem um flashback De custo Um verde Então Você pode por três Manas destruir Dois encantamentos Ou só conjurar ele E mais para frente No jogo Usar essa mana verde Para destruir alguma outra coisa Carta de side Pessoal Tem o Orzhov Ou o Celestia Auras No histórico Que são decks Que funcionam Tem muito deck Que usa encantamentos Para remover criaturas E aí você pode Destruir esses encantamentos Sabe É uma coisa Carta simples Que a Wizards Coloca para tipo assim Se os encantamentos Se tornarem um problema A gente já deu um tapinha Nas costas de vocês E deu o Ray of Revelation Para vocês colocarem No sideboard É Dark Ascension Isso aqui E agora nós temos O Hated Cemitério Que eu comentei Que é uma das alternativas Para poder contornar Esses decks De Reanimator A gente tem o Relic of Progenitors Uma mana Um artefato Vira e o jogador Alvesila uma carta Do seu cemitério Então todo turno Você pode ficar pingando A Relic Obrigando o oponente A tirar alguma coisa Do cemitério Óbvio que eventualmente Ele vai ficar tirando As cartas Não tem problema Tipo se você estiver Jogando contra o Reanimator Ele não vai ficar exilando As criaturas Que ele quer reanimar Ele vai exilar As outras coisas Que pararam o cemitério De alguma forma Mas Você pode pagar uma mana Exilar a Relic of Progenitors E exilar todas as cartas De todos os cemitérios E aí você compra uma carta Beleza? Então se você quiser lidar Com O cemitério instantaneamente Tipo baixei ela E vral Limpei o cemitério A Relic está ali para isso Staple do Modern Staple do Pauper Eu acho que até Legacy Joga essa carta aqui Eu sou maluco por ela também Adoro essa carta Porque assim cara É uma carta que se cicla Então assim Pô Meu oponente não tem nada No cemitério Eu comprei a Relic Lá no final do jogo Eu preciso de alguma coisa Para ganhar esse jogo logo Cara Estoura ela e compra uma carta Duas manas compram uma carta Seguiu sua vida Entendeu? Então é uma carta bacana Uma carta bacana Contra Ladinos é boa Por exemplo O Todo Sapo falou Porque você pode dar o V em você mesmo Então você pode ficar Isolando cartas Do seu cemitério Para ir limpando ele Entendeu? Temos aqui Reverse Engineer Cinco manas Improvisar Compre três cartas Essas cartas Que custam Pouca mana E compram muitas cartas Elas são sempre Problemáticas Mas essa carta aqui Nunca jogou absurdamente Em nenhum lugar Então assim É uma carta Ok Se você tiver Vários Ornitópteros E por exemplo Os Ikoral Springs Que eu comentei Relic of Progenitors Você pode comprar Você pode comprar Várias cartas Ela é uma carta Que precisa de um deck Para ela Tá ligado? Ela precisa de um deck Para ela Basicamente isso Ela funcionaria Num deck Com vários Tipo um deck De Putz Como é o nome Daquela carta Mano? Minha nossa Quatro manas Uma instantânea Que volta Vários artefatos Para sua mão E você compra Uma carta Para cada um Que você voltou Enfim A gente jogou Com um deck Com ela ontem Eu só não estou Lembrando o nome Mas vocês sabem Qual é né? Então jogaria Nesse deck Aí também Se alguém puder Me lembrar O nome da carta Eu agradeço Porque agora Eu estou muito Agulhado Meu Deus Mas são quatro Manas Caraca Mano Alguém lembra Uma instantânea Quatro manas Umas ultra E genéricas Volta Quantos Permanentes Você quiser Para sua mão E aí depois Você compra uma carta Para cada um Que você voltou É Paradox Outcome Beleza Então é essa aí Muito obrigado Vamos lá Sheldred Whispering One Olha só Sete Manas Seis Uma criatura Com A travessia De pântano É Paradoxical Exatamente Não é Paradox Sabia que tinha uma coisa errada Agora sim Beleza Quando Na início da sua manutenção Você retorna uma criatura Do seu cemitério Para o campo Tranquilinho Nada demais No início da manutenção De cada oponente Ele tem que sacrificar Uma criatura Preciso dizer Mais alguma coisa Esse aqui é um dos alvos Mais clássicos Para reanimator Que tem Principalmente Contra decks de criatura Porque todo turno Você vai voltar Um bicho do seu cemitério Para a mesa E mesmo que você não tenha nada É um 6-6 Com travessia de pântano Que obriga o seu oponente A perder um bicho Todo turno E esse aqui Diferente dos outros Que custam Dez manas Nove manas Não sei o que Seis manas É super possível De fazer Fala aí Deco Beleza Então Essa aqui é super possível De fazer Seis manas Você faz Uma carta de seis manas Durante o jogo Eventualmente Se o jogo se estender Se você estiver jogando Com um deck mais lento Sete manas Desculpa pessoal Sete Você faz De qualquer forma Sete manas É um negócio possível É bem diferente De dez manas Tá ligado Tipo se você estiver jogando Com um mono black Control Ou por exemplo Ou por exemplo Um mono black Devotion Você pode colocar ali As mindstones E afins Ou por exemplo Um chromatic black Você usa a chromatic lantern Vai subindo Quando vê Seis manas E faz Olha aí Deco Deu uma inscrição De presente Para o Savinho Muito obrigado Mano Tamo junto Obrigado pelo apoio Então Show de bola O que significa Travessia de pântano Se o seu oponente Tiver um pântano Essa criatura é imbloqueável Certo O oponente não pode bloquear Se ele tiver um pântano Se for travessia de montanha Por exemplo O oponente não pode bloquear Se tiver uma montanha Tá Bom Temos aqui o comando De Silungar Eu acho que é o último Aqui da nossa lista Ele escolhe duas De seguintes Quatro Anula a mágica De não criatura Então aqui tem o mesmo problema Do comando de Ojutai Mas o problema é o contrário Tipo Lá só anulava a criatura Aqui só anula a não criatura Mas esse aqui Tem uma vantagem Porque um dos efeitos dele Aqui é dar Menos três Menos três Para uma criatura Então as vezes É uma criatura Que você não vai anular Mas você consegue matar depois Tá Enfim Retorna permanente alvo Para a mão do seu dono Ou destrói o Planes Walker Alvo De novo Versátil Talvez alguma build Ali de Grixis De De Mir Control Vai utilizar uma cópia Ou duas disso aqui Mas eu acho Que existem opções melhores De control Hoje no histórico Temos aqui Para muito combo Para muito combo Quem sabe Você pode anular Você pode anular uma escapatória Você pode anular Um monte de coisa Lembrando que A habilidade de Planes Walker Ela é sempre custo efeito O Stifle Não para o custo Então por exemplo Tem uma habilidade de Planes Walker Ali que é mais um Tal coisa acontece Vamos supor Vamos inventar aqui Mais um Compre um card O mais um Não pode ser anulado Esse mais um Vai ser colocado O marcador de lealdade Vai aparecer Mas o compra um card Isso vai para a pilha Entendeu? O custo não vai para a pilha E esse mais um ali Vai acontecer Mas o compra um card Pode ser anulado Por exemplo Pode ser pelo Stifle Escapatória é cast Com custo alternativo Não é habilidade Pode crer Pode crer Faz sentido Faz sentido Por alguma razão Achei que você podia anular Escapatória Mas whatever Tem muita coisa Para você anular Com isso aqui De qualquer forma Por exemplo O Deco falou O oponente Às vezes parou Meu Deus O oponente passou 5, 6 turnos Crescendo o Planeswalker dele Aí depois você vai lá Com o Stifle E anula a habilidade De ultimate Do Planeswalker Quando ele for O Planeswalker Você dá o Stifle Então é uma delícia Essa carta é super versátil Trash for Treasure Essa eu não conheço 3 manas Como custo adicional Para essa mágica Sacrifique Um artefato É a crux Você desencadeia Quando entra Pode crer Tá Retorne um artefato Do seu cemitério Para o campo Então ele é uma espécie De reanimator Que envolve artefatos Lembra que eu falei Mais cedo Do Ichor Wild Spring Que pode servir De custo adicional Para algum sacrifício De artefato Tá aqui Se você conseguir jogar Um artefato brabo No seu cemitério Você pode sacrificar O Ichor Wild Spring E trazer de volta O artefato brabo Com o Trash for Treasure Eu não sei Eu não sei quais são Os artefatos brabos Que nós temos No histórico Hoje Tem tipo Aquele dos deuses Que traz um bicho 4-4 Todo turno Do cemitério Tem algumas paradinhas Assim Mas eu não estou Lembrando de nenhum Artefato que tipo Quase que instantaneamente Ganha o jogo Bola Cidadel Perfeito Deco Exatamente Bola Cidadel Pode ser uma carta Que a gente pode trazer Os Gearhooks também Tem muita coisa Se for parar para pensar O Grande Círculo O Witherwooks Marvel Também O tio Vini Falou também É isso aí Verdade Paradox Engine Muita coisa Urabrask The Hyren 5 Manas 4-4 Essas cartas aqui O Jing Taxias O Urabrask O Shell Dread Estão todos Num ciclo Lá de Firex É antigo Isso aqui 5 Manas 4-4 Dá ímpeto Para suas criaturas E faz com que As criaturas Que seus oponentes Controlam Entram viradas Então Lembrando que Ela dá ímpeto Para as criaturas Que você controla Ou seja Ela tem ímpeto Também Então 5 Manas 4-4 Ímpeto Que faz com que Seus bichos Dos oponentes Entram virados Pode ser uma carta De sideboard Por exemplo Contra Uma Mirror De criaturas De criaturas Não é um deck Sei lá Você está jogando De Gru Por exemplo Seu oponente Também Na prática Eu acho Eu olhando Para o histórico Hoje Acho que nós temos Cartas melhores Nós temos Por exemplo O Dragão 5 Nós temos O... Como é o nome dele? Tem 2 Dragões 5 Manas 4-4 O Glory Bringer Que causa 4 de dano Quando bate Se você exaurir E tem o Dragão Do Ouro Lá Que bate 4 E aí quando ele é virado Cria uma token De... De tesouro E pode adicionar 2 Manas Então Eu... Eu acho Que não é tão interessante Assim Mas é uma carta boa Anyways André Pode ser impressão minha Mas a parede lá atrás Tem uma espécie de textura Ou é um ruído? É um papel de parede É um papel de parede Normal mesmo A gente vai botar os 4 Daqui a pouco Para deixar mais bonitinho Nós temos aqui O Vault Scourge Carta clássica Do Pauper também Né? Duas Manas No caso Uma Genérica E uma Firexiana Então você pode pagar Uma Mana Genérica E 2 pontos de vida Se você quiser 1 barra 1 Voar Vínculo com a vida É aquela carta Que de novo Ela não é Nenhuma carta Insana Tipo Nossa Vault Scourge Caralho Meu Deus Quebraram o formato Não Mas ela permite Junto com o Homúnculus Que a gente viu lá mais cedo O nascimento Ou É... A melhora De alguns decks Tá ligado? A melhoria de alguns decks Então Tipo O Vault Scourge Vai jogar em decks Estilo Affinity Estilo Cyborgs E esse tipo de coisa Tá ligado? Eu gosto muito dessa carta É muito boa Se você conseguir Encantar Ou equipar ela Com alguma coisa Tipo Nós temos Bonus Splitter No formato Então Turno 1 Vault Scourge Turno 2 Bonus Splitter Equipa Bate 3 Ganha 3 De vida Enquanto você vê Tem um clock Ali de alguns turnos Que vai te ganhar o jogo Sabe? Então é da hora também Temos aqui o Vorenklex Né? Mas André O Vorenklex já está no Arena Não O Vorenklex Que está no Arena É o Vorenklex Nutella Esse aqui é o Vorenklex Raiz Antigão 8 mana É 7 e 6 Atropelar Ele fecha o ciclo Aí dos Practors Né? Eu não sei como é que Pronuncia isso Sempre que você virar Uma mana Um terreno Pra adicionar mana Você adiciona Uma mana A mais Daquela Que o terreno Produziria Né? Sempre que um oponente Vira um terreno Pra gerar mana Aquele terreno Não desvira Durante a próxima Etapa de desvirar Essa carta aqui É muito escrota Mano Ela é muito escrota Se vocês não gostam No Vorenklex atual Eu não estou dizendo Que o antigo É melhor ou pior Porque enfim Ele custa duas manas a mais E tal Só que Cara Isso aqui é muito otário Velho É muito otário Porque tipo Não é nem pra você Dobrar a sua mana Várias coisas dobram mana Nissa pode dobrar mana Enfim Só que é muito otário Você passar o turno Pro seu oponente E falar assim Ó Faz o que você quiser Mas vai ser uma vez só Porque no turno seguinte Essas manas Não vão funcionar mais Tá ligado? Aí você pensa Não, não Beleza Mas aí no outro turno Ele vai poder usar É, mas é um 7 e 6 Atropelar Tipo Não vai ter outro Outro turno Tá ligado? Então é uma carta Bem escrota Mano É uma carta Bem escrota Ela trava muito Seu oponente E de novo É uma ótima carta Pra reanimar Porque novamente Oito manas Não é fácil De fazer Você não vai tirar Oito manas Do bolso A qualquer momento Então Ela é meio chata Temos aqui O Wheeler Rogue É um humano Ladino Artesão Acho que é isso Quatro humanos Dois dois Ele entra em campo Criando duas criaturinhas Um barra um Voar Do tipo Tóptero Você vira dois Artefatos desvirados Você controla A criatura Não pode bloquear Nesse turno Não pode ser bloqueada Melhor dizer Uma carta fraquinha Na real Era uma daquelas cartas Que tipo Um R Improvise Ou um Grixis Improvise Ela vai criar Os artefatinhos Pra você virar E tal Mas Não é nada Muito insano Tá ligado? Não é nada muito insano Não Nós temos o Ancient Grudge Que é o equivalente Ao Ray of Revelation Que a gente viu mais cedo Que é esse que destrói Encantamento Esse aqui destrói Artefato Por isso muda de branco Pro vermelho Vocês lembram a época Que o branco fazia Coisas legais? Bons tempos Então aqui nós temos O Ancient Grudge Clássica também No Pauper No Modern É ótimo Mas no Sideboardzão Ok Pra destruir artefato Um grande círculo Uma Brasolâmina Qualquer coisa assim É uma boa opção também Aí aqui nós temos Pra fechar Algumas artes alternativas Que são as artes Com texto Enflexiano mesmo Dos 5 Bichões brabos Que a gente viu Durante esse review Então a gente tem aqui O Jing Taxas Nós temos O Shell Dred Nós temos O Urabrask Nós temos O Vorinka O Vorinklexão E nós temos também A Elish Norn Aqui Eu queria que a Celeste Horm Fosse um pouquinho Mais branca A carta em si Ela parece Meio acinzentada Meio amarelada Mais um mês Na Patifaria Meio ausente Recentemente Mas tamo aí Obrigado pelas Livres 3 Obrigado Danzana Kai Obrigado pelos 5 meses Bem vindo de volta Tamo junto Então eu queria Que a carta em si Fosse um pouco mais branca As vezes eu sinto Que essa carta Mono White Ela é tipo Meio amarelada Meio velha Tá ligado Então Não sei Parece que é um artefato Sabe Não sei Anyways Essas são as cartinhas Aí pessoal Da antologia Histórica Espero que vocês tenham curtido Aí beleza Bom meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um gostei Se inscrevam Aqui no canal Muito importante Como eu disse Foi um vídeo extra Então hoje a noite Nós ainda temos Hoje 4, 5 horas da tarde Na verdade Nós ainda temos O nosso gameplay Do dia Então vocês vão curtir Bastante também E é isso aí Muito obrigado por terem assistido Eu vou ficando por aqui Um abraço E falou